Saravá, meu povo de fé, meu povo de axé, a bênção pra quem é de bênção. Eu sou o pai Maurício, sacerdote do templo espiritualista de Umbanda Casa de Caboclo e sejam bem-vindos a mais um Umbandalizando, espiritualizando a vida humana através das linhas de Umbanda. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o senhor da guerra, o senhor da tecnologia, o mais famoso forjador de ferro. Hoje nós vamos falar sobre o senhor dos caminhos, Jess Patacori Ogunhê. Então roda essa vinheta e vamos ao senhor Ogum. Eu tenho sete espadas pra me defender. Eu tenho Ogunhê em minha companhia. Ogunhê, senhor da prosperidade, dos caminhos abertos, da guerra, do ferro, da tecnologia. Ogum, um dos orixás mais conhecidos tanto na diáspora, nas terras brasileiras, quanto na própria África, né? Ogum, filho de Odudua, filho de Emanjá. Ogum, ele sempre esteve ligado com o ferro, né? Tanto que os domínios dele em terras brasileiras é o trilho de trem, né? O caminho feito de ferro, literalmente, né? O caminho feito de ferro, né? O elemento principal e sagrado de Pai Ogum. Quando nós falamos em Ogum, Ogum ele está muito ligado a essa... Talvez até por realidade, mas talvez por distorção, né? Ogum está ligado muito a essa questão de batalha. Ogum nunca foi de batalhar pra conquistar, né? Ogum nunca foi o orixá em terra africana, tá? Ogum nunca foi aquele que saía da sua terra pra ir fazer uma guerra pra conquistar território, né? Como Xangô. Xangô fazia isso, né? Ogum não. Ogum, ele utilizava do seu ferro, das suas espadas, para defender o que é seu. Defender o seu povo, né? Defender a sua cidade. Ogum nunca utilizou a guerra para atacar. Sempre para se defender. Como Ogum, então, ele se torna um orixá, né? Como esse ancestral se torna um orixá, Ogum. Conta-se o Itã, conta-se a história, né? A lenda yorubana, que certa vez Ogum havia saído para uma guerra, né? Para defender seu território e seu povo. E Ogum volta vencedor. Quando Ogum volta vencedor, a sua aldeia estava num rito a Oxalá, né? O rito do silêncio. Naquele dia, ninguém falava na cidade. E Ogum, quando ele volta vencedor, com aquele entusiasmo, né? Aquela adrenalina lá em cima, porque saiu de uma guerra e conseguiu vencer. Quando ele chega, está todo mundo quieto, né? Ninguém estava festejando a chegada de Ogum. Não estava sendo servido Ogum. Pelos dias que passou com fome, o feijão não estava ali, o dendê não estava ali, a cervejinha do cara não estava ali. O cara, simplesmente, deu uma de louco, assim, sabe? Começou a quebrar tudo. E como assim não vou me festejar? Até que, em momento algum, ele é tomado pela ira. E ele pega a sua espada, né? Já estava embanhada. Pega a sua espada e começa a cortar a cabeça de todos os seus civis, né? De todas as pessoas da sua aldeia. Até que o filho de Ogum chega até ele e oferendo o feijão, né? O feijão com o dendê. Dizendo, pai, calma, come, né? Ogum, então, se farta ali naquele momento. E ele é explicado que naqueles dias eles estavam em ritual e o silêncio era a penitência do dia. Eles não poderiam comemorar, né? Aí Ogum, quando ele se toca daquilo que ele fez, de forma tardia, vem o arrependimento, né? Vem a responsabilidade pelos seus atos. Ogum, então, na auto-penitência, no auto-flagelo, na busca desse ouri ser colocado no lugar, Ogum, ele se recolhe com sua espada. Chega um momento do auto-flagelo, então, que Ogum, tão arrependido, ele profere as suas palavras mágicas, né? O seu ilá, seu oruncó, e finca a espada no chão. Quando finca essa espada no chão, então, a terra se abre e Ogum, ele é sugado, né? Ogum, ele é levado, então, pro ourum. Naquele momento, Ogum, ele se torna, então, orixá. Orixá tanto conhecido na África como em terras brasileiras, como no Haiti, né? Ogum, ele rompeu os caminhos e ele é conhecido um dos orixás mais falados, né? Como tantos outros, né? Tantos não, né? Como alguns, né? Porque não é todos que atingiram esse conhecimento global. Tem muito orixá ainda que ele é difundido só em terra africana, que ainda não chegou a diásporas, né? Vamos dizer assim. Ogum, Ogum, ele é o senhor dos caminhos, né? Irmão de Exu, né? Nós dizemos que Exu, ele é o senhor da comunicação, né? Senhor dos caminhos é Ogum, né? Exu é o que faz a comunicação entre Orum e Uaiê. Exu, nós oferendamos Exu para que Exu leve os nossos pedidos aos orixás, certo? Exu, ele come primeiro e depois já vem Ogum, né? Então, Exu, ele faz essa ponte, essa comunicação e Ogum já vem abrindo os nossos caminhos. Então, quando nós precisamos de emprego, quando nós precisamos de caminho, quando nós precisamos vencer uma batalha rápida, né? Ou quando algum inimigo se mostra na nossa frente, Ogum é a pessoa ideal para nos ajudar nesse processo. Ogum, ele, além de ser o ferro, né? Além de ser não, né? Ogum, por ser do ferro, ele proporcionou a vida humana na Terra. Como assim proporcionou a vida humana na Terra? Naquela época, né? Cinco, seis mil anos atrás, em época, em África, né? Em Mãe África, a cultura era de subsistência. Ou seja, nós plantávamos para ter o que comer, certo? Certo? Certo. Quando o Ogum, então, ele começa a forjar o machado, a pá, a faca, Ogum, ele proporciona com que os agricultores realizem o seu trabalho de forma muito mais rápida e aumente a sua plantação, saciando a fome. Então, o Ogum, ele foi proporcionador da vida humana na Terra, dessa subsistência humana, né? Ogum, ele é meio sanguinário? Ele é meio sanguinário, né? Ogum, ele tem pavio curto, né? A gente fala que os filhos de Ogum têm que cuidar, que do silêncio para a facada é dois segundos e é isso aí. Por quê? Porque é um povo que ele é ativo, né? Ogum, ele é ativo. Ogum, ele não é o passivo. Ogum, ele é ativo. É a força. É a garra, são pessoas batalhadoras, são pessoas que correm, que fazem. Se não tem o caminho naquilo e eles querem, eles dão um jeito, eles abrem o caminho, vão, fazem, buscam. Certo, meu povo? Isso é Ogum. Tem 300 mil histórias de Ogums e tãs de Ogums, né? De Ogums mesmo, né? Porque são vários. Mas que não cabe a gente falar todos, né? A gente só precisa saber o básico para a gente compreender Ogum. E o que Ogum gosta, né? O que Ogum come. Quando nós falamos em Ogum, ele está ligado diretamente ao inhame, né? Ao inhame, a feijoada, ao feijão preto, à cerveja. Quando nós falamos dos principais pratos, a de mus, de Ogum, é o inhame. De onde vem isso, tá? Nós sabemos que de orixá, né? Em terra e urbana, Inhame está associado a Oxoguian, certo? Oxoguian, o comedor de inhame pilado. Mas por que, então, que o inhame passa a ser um prato de Ogum? Remonta-se mais um Itã, que a cidade de Oxoguian estava passando por fome, né? Eles não estavam conseguindo produzir a quantidade de inhame para toda a população. Oxoguian vai, então, até Orumila, né? Orumila e Fá. Joga e pede-se, então, que ele procure o forjador de ferro, Ogum. Oxoguian vai até lá. E Ogum, na sua prestação de serviços, forja, então, para Oxoguian pás e inchadas. Entrega a ele para que o seu povo as utilize. Oxoguian pega essas armas, né? Pega a pá, pega a enxada, leva ao seu povo, que consegue produzir, como a gente já falou, proporcionando a vida humana na terra, né? O plantio, os agricultores. Então, Oxoguian fica muito grato ao Ogum. Quando retorna para agradecer, leva para Oxoguian o inhame. E leva para Ogum, né? Oxoguian leva para Ogum o inhame. E Ogum passa a amar o inhame. E, em honra, Oxoguian diz para Ogum, olha, Ogum, como você proporcionou com que a minha aldeia, com que o meu povo conseguisse permanecer vivo e não morrer de fome, eu sempre vou lembrar e honrar você. Peço que me dê um pedaço do seu pano para que eu coloque em minhas vestes. Sim, sim, é por isso que até hoje as contas de Oxoguian são branca e azul. É, meu povo, Oxoguian, um Oxalá, usa-se o azul em honra a Ogum por esse Itã. Por isso que o inhame passa a ser comida predileta de Ogum, junto com a feijoada, junto com o feijão preto torrado no dendê. Então, vamos aprender como oferendar o senhor da guerra, o senhor dos caminhos. O paliteiro de Ogum vocês já sabem, né? Vou deixar aqui no card, se não, procurem aí nos videozinhos, que é o inhame cozido, com as estacas de mariô, regado no mel, regado no dendê. Então, esse vocês já têm que saber. Certo, macumbeiro? Macumbeiro que não faz, não sabe fazer um paliteiro, tá fazendo, tá vivendo errado, tá? Tá vivendo errado. Paliteiro nos ajuda muito na nossa vida, né? Nos ajuda nos caminhos. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem as bolas de inhame. A gente chama de bolas de inhame, tá? Então, a primeira coisa que tu vai fazer, tu vai pegar aí uns dois, três inhames, né? Aqui na região sul, o inhame é encontrado também como cará, tá, povo? Como cará. Se não encontrar como inhame, é o cará, tá? Você vai cozinhar eles, cozinha ali os dois, três em água, deixa esfriar. Enquanto tá esfriando, você já vai fazer um padê doce. Você vai pegar a farinha de mandioca, aquela fininha, colocar no alguidar, colocar mel dentro, vai mexer. Certo? Você literalmente vai fazer um padê de mel, tá? Fez o padê ali, tá soltinho, tá bonitinho. Você vai pegar agora o... Separa, pega os inhames que você cozinhou, amassa eles com um garfo, ou com a mão mesmo, tá? Você vai fazer uma massa daqueles inhames que você cozinhou. Descasca eles, né? Descasca, deixa só o inhame, amassa, faz uma massinha ali. Com essa massinha, você vai fazer sete bolas de inhame, tá? E bola, gente, é pra ficar bonita, tá? Não é pra ficar um negócio granhento, assim, não. Deixa bonitinho, né, povo? É Masterchef da Aruanda. Pega ali, faz as bolinhas. Uma dica já. Quando você for fazer a bola, ela vai grudar, tá? Inhame gruda. Então, você pega e molha a tua mão. Molha a tua mão com água pra você conseguir fazer o molde. Você vai colocar aí sete bolas em cima do padê, em círculo, tá? Em círculo. E uma no meio. Então, você vai colocar uma no meio do padê, seis em volta. Certo? Fez as sete, colocou em cima? Você vai pegar dendê. O dendê você vai regar do meio para fora. Presta atenção. O dendê você vai regar do meio para fora em forma de aspiral. Então, você vai regar assim, ó. Aqui tá a bola do meio, nessa, e vai puxando, tá? Para regar. Ao lado dessa oferenda, um copo de cerveja branca. Uma vela azul escura ou vermelha, dependendo qual for a liturgia da casa que você frequenta ou da cor que você pratica para algum. As duas são aceitas, né? Tanto o azul escuro quanto o vermelho e branco. Algumas linhas de um bando usam o vermelho e branco, né? Então, você acende a sua vela e faz os seus pedidos ao pé de Ogum, né? De caminhos abertos que Ogum te ajude a vencer as guerras, as batalhas da vida, que Ogum te dê caminho, que te dê prosperidade. Fechou isso? Você pode fazer dentro da sua casa mesmo, tá? Terminou de apagar a vela, fez os seus pedidos, fez o seu preceito, né? Não adianta só fazer a oferenda também. Faz ali o preceito de 24 horas para que a energia de Ogum venha para você, te ajude a vencer essas batalhas da vida. Esse padê você vai levar para o trilho de trem, tá? Para o trilho de trem ou para uma rua, né? No meio da rua você despacha esse padê. Ou no trilho de trem. Aqui a gente é de Rio Negrinho, tem mais trilho de trem do que estrada, né? Então, a gente leva no trilho de trem ali, a gente saúda Ogum, bate seu paó, pedindo licença, e chuda aquele local também. Bate seu paó, Ogum, eu vim lhe visitar. Ogum, aqui está o inhame que o senhor gosta de comer. Em troca, eu peço que o senhor me ajude nessa situação, que o senhor abra os meus caminhos, que o senhor me dê a vitória na guerra, parará, parará, parará. Entrego ali, viro minhas costas e vou embora, né? Jogue moedas para Ogum, né? Jogue uma moeda ali no caminho para que Ogum sinta-se pago, né? Ou um búzio para que Ogum faça os seus pedidos acontecerem. Certo, meu povo? Essa é uma das oferendas de Ogum. Segunda oferenda, além do paliteiro, tá? Então, ó, hoje eu estou dando duas oferendas para vocês fazerem, mas é para fazer, gente. Conhecimento sem prática não serve para nada. Eu ia falar palavrão, né? Então, vamos lá. Segunda, você vai pegar feijão preto, feijão cru, tá? Cru. Numa panela, bote um fiozinho de dendê ali, tá? Não é para colocar horrores de dendê porque você não quer fritar o feijão, você quer torrar ele. Então, bote um pouquinho de dendê ali e você vai colocar feijão preto com uma colher de pau você vai mexendo para que aquilo comece a torrar, tá? Literalmente, você vai estar torrando o feijão preto. Torrou o feijão preto, você vai pegar o alguidar e você vai forrar esse alguidar com folhas de peregum verde, tá? Não pode ser outra folha, peregum verde. Ai, pai, mas a mamona substitui tudo, tá? Certo, a mamona substitui tudo. Não em caso de magia, tá? Em caso de magia, a gente não mexe na receita. Você vai pegar folhas de peregum. Pelo menos umas três folhas, tá? Bote assim, ó. Para quem não conhece peregum, melhore. Peregum tem que ser conhecido de todo macumbeiro, viu? Mas se você não conhece, na sua região não é chamado de peregum, ele também é conhecido como pau d'água, tá? Ou dracena, eu acho. Mas aqui na minha região é conhecido por pau d'água. Que são umas folhas maiorzinhas assim, ou a folha que o iaô carrega, né? Quando o iaô sai na sala ele tá carregando o peregum, né? Certo, meu povo? Pega umas três folhas de peregum, forra o alguidar, né? Porque elas vão ficar maior que o alguidar médio. Então você forra assim, ó, fazendo uma cestinha. E você vai colocar esses feijões torrados em cima, tá? Você pode ainda refogar uma cebolinha, cortar uma cebola branca em fatias, colocar elas também pra adorar ali com o dendê e jogar por cima, tá? Uma vela branca, uma vela vermelha ou uma vela azul, dependendo da sua crença, um copo de cerveja, oferenda a algum. A mesma coisa, tá? Depois de oferendar, fazer teus pedidos, leve ao trilho de trem. Certo, meu povo? Então aí tá duas oferendas pra vocês fazerem, pedindo os caminhos a algum. Depois que algum realizar, não esqueça de voltar a agradecer, né? Quando nós saudamos Ogum, nós dizemos Ogum Iê, né? Ogum Iê, né? A brasileirando, portuguesando, né? Ogum Iê. Ogum Iê. Ou Jesse Patacori Ogum. Ogum Iê. Patacori. Corte as cabeças. Senhor cortador das cabeças. Então que Ogum seja por nós, que o valente guerreiro seja por nós. e já dentro da Umbanda, falando do povo de Ogum, né? Os caboclos de Ogum, que são extremamente conhecidos. Quando a gente terminar o de orixá, a gente vai começar a falar sobre os guias, tá? Vamos falando, conhecendo de um a um aí, pra gente conseguir disseminar o máximo de conhecimento possível, né? Ogum Iê. Ogum Iê. Ogum Mejê. Ogum Seus Sete Ondas. Meu Deus, agora eu esqueci os outros, gente. Ogum. Meu Deus, eu esqueci mesmo, me deu um branco. Ogum de Lei, Ogum Naruei, Ogum Sete Ondas, Beira Mar, Ogum Iara, e por aí vai, né? Que são os caboclos que trazem a energia de Ogum na Terra. Certo, meu povo? Era isso aí que nós precisávamos falar sobre Ogum hoje. Foi só uma pincelada, né? Pra que a gente tenha esse pré-conhecimento sobre Ogum. É necessário a gente conhecer para saudar, né? Quando a gente conhece, fica muito mais fácil saudar aquela divindade. De onde veio, o que fez, o que come, como gosta, né? Até porque, se um dia eu virar ancestral, por gentileza, não vão botar cebola, né? Não vão botar cebola, porque eu detesto cebola. Ah, não. É, né? Que zila pessoal, não gosto. Então, né? Vamos dar o que a pessoa, que a divindade gosta. Se eu virar ancestral, vocês já sabem que é uma batata frita, um hambúrguer e uma Coca-Cola ali do lado, né? Bate seu pauzinho ali. Epa, Maurício! Tá? Entrega sua oferenda do jeitinho que o senhor gosta, viu? Se a batatinha ainda tiver cheddar e calabresa, melhor. Vai ser muito mais aceito. Brincadeiras à parte, meu povo, era isso aí. Que pai Oxóssis abençoe, mãe, ânsia de caminho, que Ogum abra nossos caminhos, que forje os seus materiais, que forje os seus ferros para nos ajudar a vencer a guerra na vida. Lembrando sempre que a guerra que Ogum mais ajuda a vencer é a guerra contra nós mesmos. Essa é a única guerra que vale a pena ser guerreada. Certo, meu povo? Deixe seus inimigos na mão de Ogum e vá se preocupar em vencer a guerra contra você, porque é essa que importa na vida. Certo, povo? Nos vemos logo menos. Pai abençoe, mãe de caminho, a benção de todos e até logo menos. Bye! Fui!